Boa tarde, quero mostrar aqui pra vocês onde ficam os barcos de pescadores aqui de Porto Seguro. É um local que eu acho muito bacana, sabe? E aqui tem um pôr do sol lindo, só que o sol não vai se pôr agora, né? Mas ele tá lindo aqui brilhando, mas eu gostaria de mostrar pra vocês, olha que lugar lindo. E a água tá linda, a água tá limpa, bem verde, bem bacana, olha aí que lindo. Tá vendo? Muitos barcos, espunas, lanchas, né? Olha aí que bacana. É um local muito bom, sabe? Pra vir aqui tirar foto, você que tá fora de Porto Seguro aí, ó. Belo lugar pra você vir tirar foto, e pode subir nos barcos, não tem reclamação aqui, tá? Pode tirar foto de cima dos barcos. Pode pescar aqui, ó. Inclusive minha varinha tá ali, ó. Deixa eu mostrar aqui minha varinha. Tá vendo aí, ó? Minha varinha tá aqui. É já com uma isquinha de plug, ó. Vou mostrar pra você aí, ó. Uma isca de plug. Vamos lá. Aí, ó. Aqui é bem bacana. Local bem legal, assim, pra tirar foto, né? Muito legal. Aqui nesse prédiozinho azul, é o mercado de peixe de Porto Seguro. Tem o nome de Tarifa, tá? Só que agora já não tem mais ninguém, né? É só pela manhã. E qualquer dia desse eu vou estar fazendo aqui um vídeo. Ali nas bancas de peixe, né? E vou trazer aqui e mostrar pra vocês. Tá bom? Então aqui, tá vendo aí? Um lugar bem bacana. É um lugar bem charmoso, né? Pra tirar foto. E aqui é bonito, ó. Tem uma pracinha. Tem uma pracinha aqui, ó. Bem legal, ó. Tá? Ó, aqui é bem legal, ó. Tá bom? É mais um ponto turístico aqui da cidade. Mais um lugar, assim, pra você vir aqui conhecer. Tá? Quem sabe você mora em Porto Seguro e também não... Nunca parou, assim, pra observar esse lugar. Nunca veio aqui tirar uma foto. Né? Você pode vir aqui também tirar uma foto. Olha que bacana. Eu gosto muito disso. Nessa parte aqui. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Olha aí, ó. Bem bacana, tá vendo? E aqui do outro lado, ali na frente, é também uma parte de comércio de peixe. Que eu vou estar passando aqui qualquer dia desse pra gente fazer um vídeo com o comércio de peixe funcionando. Tá bom? Boa tarde aí. Boa tarde aí. Agora eu vou dar uma alinhadinha ali. É, o nosso vídeo é vídeo... Não é só de turismo, é de pesca também. É, aí eu vou... Dar uma pescada ali. Pegando peixe. Estarei postando aqui no vídeo. Estarei postando aqui no vídeo. No grupo, no canal. Tá bom? Então, curta mais um pouquinho aí. Esse local... Bem bonito. Tá bom? Abraço. Agora, se você gostou aí desse vídeo... Aí eu quero a sua ajuda. Que você... Se inscreva no canal. Tá? Que você deixe seu like. Comente. Você acione o sino. Acionando o sino, o YouTube vai estar encarregando de mostrar pra você todos os outros vídeos que vêm à frente. Tá bom? E compartilhe. Então, vamos nessa. Um abraço. Olha a água aí, ó. Linda, maravilhosa. Olha só. Tá bom? Abraço. Abração aí.